Bom, você anja de gerar 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 Obrigado. 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 Vamos. 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 Vou entregar o tempo. Vamos. Obrigado. Obrigado. Luπε performance. Vamos. 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 O mesmo lugar muito bom, o mesmo lugar muito bom. A paz se luta, eu estou no silêncio. Seus espectadores, hoje a senhora e com a luz, por favor silêncio, silêncio. Acapalhando o jogo nas outras vezes, por favor, silêncio. Acapalhando o jogo nas outras vezes, por favor, silêncio. Acapalhando o jogo nas outras vezes, por favor. Acapalhando o jogo nas outras vezes, por favor, silêncio. Acapalhando o jogo nas outras vezes, por favor, silêncio. Acapalhando o jogo nas outras vezes, por favor, silêncio. Acapalhando o jogo nas outras vezes, por favor, silêncio. Obrigado. 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 Obrigado.